Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thais Luz e esse é o meu sinal. Bom, chegamos ao último dia falando sobre a formação dos professores para a educação inclusiva. No nosso momento anterior, nós falamos um pouco de quem é responsável por definir a matriz curricular de um curso. A matriz curricular, ela pode modificar, ela pode mudar. E sobre a formação dos professores, falamos que as universidades são responsáveis pela construção dessa matriz curricular. Falamos que o professor, muitas vezes, alega não ter essa formação trazido da universidade. Falamos também sobre o laudo médico, que ele não é o principal, ele é apenas um suporte, mas que o principal ponto, o principal sujeito dessa formação, desse trabalho com a educação inclusiva é o professor. Então, o professor tem a participação importante na inclusão, muito importante, inclusive. Parte do professor é essa sensibilização, esse acolher o estudante. E perceba que é educação inclusiva, não é educação especial. Esse professor, ele vai acolher o estudante que está vindo de outro estado, o estudante que está no seu primeiro dia de aula e ainda chora quando sua mãe vai embora. O estudante, o professor, vai acolher aquele estudante indígena ou de um grupo sicense que esteja passando pela cidade, aquele estudante vai passar um curto período de tempo ali naquela escola. Então, o professor é a peça fundamental dessa inclusão. A sensibilidade do professor, nesse momento, vai ser de fundamental importância. Bom, perceber as necessidades educacionais e especiais desse estudante. Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento. Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo. Atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. Então, veja como esse professor vai ser importante. Como você, professor, é importante ali na sala de aula, na hora desse acolhimento, desse olhar com os estudantes. Essa flexibilização de tempo. Como esse estudante, ele está inserido na sala. Como é que está a sua socialização com os demais alunos, com os demais colegas. Fazer a troca com outros professores, com o professor do atendimento educacional especializado. Com a coordenação, com a gestão, com a família, com os demais profissionais. O professor tem que partir de você, professor, essa busca para acolher esse estudante. Para que ele perceba em você um apoio, que ele possa contar e que dali ele fique à vontade e possa evoluir. Que ele possa ir ali acostumando e percebendo que ele é igual aos outros. que ele está sendo bem acolhido e que ele é bem recebido ali. Bom, a participação do professor nesse papel é fundamental, é o que a gente está vendo. E é importante que você, professor, valorize as diferenças. A valorização das diferenças. Cada estudante, todos somos diferentes, todos temos características diferentes. Então, é importante que parte do professor, essa mostra, essa valorização. Que as pessoas têm tamanhos, jeitos, cabelos, corpos, habilidades diferentes. E que cada uma é especial. A valorização das potencialidades também. Então, o que é que aquele aluno tem de potencial? Ele sabe mais matemática, ele sabe mais português, ele trabalha bem artes manuais, ele é bom de peça teatral, ele é bom de esporte. Então, é sempre importante que o professor esteja valorizando também essas potencialidades. Atividades que favoreçam o desenvolvimento. Esses estudantes, estudantes com deficiência ou não, o professor tem que estar ali trazendo para a sala de aula. Atividades que favoreçam esse desenvolvimento. Então, se o estudante com deficiência, ele tem uma habilidade para desenho, Então, que o professor perceba isso e traga para todos da sala, não só para aquele estudante. E quando eu falo de desenho, é uma prática que a gente, infelizmente, ainda vê. É o professor colocar uma atividade para aquele estudante fazer e de pintar. Pronto, vai pintar. Ele não consegue somar, vai pintar. Não é dessa atividade que eu estou falando. Eu estou falando se ele tem essa habilidade com desenho. Então, traga para toda a sala atividades com desenho. Se ele tem alguma habilidade com música, ele gosta de cantar, ele fica envolvido nesse momento musical. Então, que o professor perceba e traga mais momentos musicais para a sala de aula. É também importante atividades colaborativas e personalizar, deixa eu voltar, personalizar o ensino. Então, nessas atividades colaborativas com os outros estudantes, não é uma atividade em que cada estudante faz o seu. É importante essa troca, essa colaboração. Primeiro, dos estudantes da própria sala. Depois, por que não, um projeto com a troca da colaboração com outra turma da escola. Então, é importante haver também, em algum momento, claro, não sempre, o professor precisa se organizar bem. E fazer e promover essas atividades colaborativas, não é? E essa personalização, quando eu falo de esperar mais para terminar, porque esse estudante tem um tempo diferenciado. Então, é importante que o professor fique atento a isso, que perceba isso. E veja que não é a universidade que vai lhe ensinar isso, o professor. Não é uma matriz curricular, não é? É no dia a dia, é a sua prática, é a sua sensibilidade que vai fazer com que essa construção aconteça. É importante, sim, a aprendizagem acadêmica, mas o fazer, o testar, o sentir, o fazer, o sentir aprender. Isso, sim, vai transformar você, professor, num de fato preparado, num profissional preparado. Bom, essa junção da importância da colaboração de todos, de todos os estudantes, mais dos professores, profissionais da escola, alunos da sala, paz e comunidade. É importante que todos estejam juntos em prol da aprendizagem desses estudantes. E aqui a gente está falando dos estudantes em si com deficiência. É importante todos estarem interligados juntos. Não adianta o professor do AE fazer o trabalho dele na sala de recurso. Não adianta só o professor da sala regular fazer o trabalho dele. É importante que todos estejam unidos em prol desse estudante. Se esse estudante precisa de um acompanhante por alguma necessidade de locomoção, a escola precisa estar colaborando. Se esse estudante precisa de um intérprete de Libras, a escola precisa estar por dentro, buscando, procurando para facilitar, garantir essa permanência e a qualidade dessa aprendizagem para esse estudante. Então, todos juntos fazem a diferença e um aprendendo com o outro. Porque tem sempre alguém que já teve alguma experiência em determinado momento. Então, se você, professor, ficar ali só na sua sala dizendo, eu não estou preparado, eu não me sinto preparado, eu não fui preparado, nada vai mudar. Então, troque com o seu professor do lado, com o seu colega da sala ao lado, troque com o professor do AE, busque, troque essas suas angústias. E o professor do AE, ele vai ter muito a contribuir com essa adaptação, não só do estudante, como com o seu trabalho, professor. Com o dia a dia desse estudante, com a aprendizagem desse estudante. Então, é importante essa união, essa colaboração de todos, para que haja essa aprendizagem, essa evolução na aprendizagem e futuramente na autonomia desse estudante. Bom, então a formação de professores, a gente percebe que precisa melhorar nas academias, alcançar todos os cursos de formação. A importância do professor no processo de inclusão e as formações continuadas. Nós percebemos ao longo desses três dias e nós sabemos que falta ainda, por mais de 20 anos que as leis estejam aí, a construção da vida da inclusão, seja na escola. Precisa, as universidades precisam sim, melhorar. Já mudaram bastante, o que é um avanço. Mas a gente percebe que ainda precisa melhorar mais. Alcançar todos os cursos de formação, como eu falei no início. Não só para a formação de professores. Todos os profissionais deveriam ter em seus cursos, cursos, enfim, disciplina, desculpe, perdão. Disciplina sobre a educação inclusiva. Essa formação continuada, seja para professor, seja para os demais profissionais, precisa ser feita. Bom, por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos no nosso próximo momento. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho